Quem Vem Comigo Onde vais, vais ficar sozinho Porque os olhos correm mais Mágoa de cachumas Deixa agora por favor Que há invejas e ciúmes Onde vai o meu amor Não te demores Porque os teus bravos Não são maiores que os meus cuidados Ai coração, o balão que já subiu Foi atrás da ilusão Do amor que me fugiu Anda mais depressa Corre, corre coração Que eu fiz a promessa De te impor os pés no chão Segue o teu caminho Não repares onde vais Vais ficar sozinho Porque os olhos correm mais Mágoa de cachumas Deixa agora por favor Que há invejas e ciúmes Onde vai o meu amor Mágoa de chumas Mágoas e cachumas Deixa agora, por favor Que há invejas e ciúmes Onde vai o meu amor?